Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Caiu um negócio aqui, vou colocar aqui de volta. Sejam bem-vindos ao canal, canal Rosanira Leite. Tudo bem com você? Espero que sim. Eu vim mostrar uma coisa que outro dia eu estava na live, né? Contar a historinha, né? Eu estava aqui fazendo uma live, aí eu mostrei uma coisa para a pessoa da live, perguntei se ela conhecia, né? Ela disse que não, nunca tinha visto. Aí eu digo, opa, vou fazer um vídeo para mostrar para as colegas, assim eu mostro para todo mundo de uma vez só, né? Quem não conhece vai ficar conhecendo agora, que são os copinhos ecológicos. que aqui na cidade, em Teresina, eu acredito em muitos lugares. Muita gente está usando esses copinhos, que é bom para o meio ambiente, né? Preservação do meio ambiente, são ecológicos, né? Como o próprio nome já disse, copinho ecológico. E ajuda, né? Na preservação do meio ambiente, que você não vai estar poluindo. Então, eu vou aqui mostrar o copinho ecológico. É bem simples, mas eu acredito que assim como essa pessoa, minha colega, não conhecia, eu acredito que muita gente não conhece. E esse vídeo está danado só caindo aqui, mas esse vídeo vai assim mesmo. Então, se você gostar do vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, se você não conhece o canal, queira conhecer, nós temos vários vídeos, vlogs e lives. Se você gostar, se inscreva e ative o sininho das notificações. E está convidada para nossas lives e assistir vários vídeos que temos aqui no canal. Tem várias playlists, você pode estar conhecendo aí nas playlists. Os vlogs, os vídeos, os shorts. Temos também postagem todos os dias na comunidade. E a gente sempre está postando. Todos os dias o canal está em movimento. Seja com lives, vídeos, vlogs. Postagem na comunidade. A gente sempre está postando. Então, vamos ao copinho ecológico. Mostrar aqui para você como é que é o copinho ecológico. Que, assim como minha colega na hora da live não conhecia, você pode não conhecer também. Então, se você conhece, você me diga aí no comentário. Deixe seu comentário. E me diga se você conhece, na sua cidade também estão usando estes copinhos. Nas repartições, nas lojas, estão sempre usando. Aqui, nas repartições públicas, a maioria usa estes copinhos ecológicos. A gente chega lá, tem um bebedouro e está lá a caixinha de copinhos ecológicos. Nas lojas também, lojas comerciais, escritórios. Escritórios, a maioria, a grande maioria aqui em Terezinha, utiliza bastante. Eu não tinha feito antes porque eu pensei assim, acho que todo mundo conhece. Mas aí, a semana passada, eu peguei, eu ia passando assim, era numa... Ia passando, né? Aí, minha garrafinha estava seca. Aí, eu entrei numa loja, era uma autoescola. Aí, eu entrei para encher minha garrafinha, né? Tomar água e encher novamente minha garrafinha, que eu sempre ando, né? Aí, lá tinha os copinhos. Aí, eu peguei para mostrar para o meu sobrinho, que também não conhecia. Aí, eu aproveitei e mostrei na live e então... Enfim, estes são os copinhos ecológicos. Olha só, aqui são três copinhos. Estes são os copinhos aqui. Copinhos ecológicos. Pode ver que tem até o nome, ó. Copo ecológico. Estes são os copinhos. Aí, aqui, você... Vou fazer a demonstração de como usa esse copinho. É, vocês vão ver agora como que usa. Acho que vocês perceberam que eu dei uma pausada, mas é porque eu pausei um pouco, porque eu esqueci de trazer a água. Mas, assim, estamos aqui. Vou agora para você ver como é que usa esses copinhos. Tá lá o bebedor, né? E você chega, tem as caixinhas em cima do bebedor. É uma caixinha mais ou menos desse tamanho, ó. Uma caixinha assim. Aí, tem os copinhos dentro. Aí, você só pega o copinho. Aí, abre aqui, ó. Abre aqui. Ó, fica assim. Agora, eu vou colocar a água aqui para você ver como é que fica. Ele não molha. Dificilmente ele vai molhar. Não molha. Aí, você vai lá no bebedouro, né? Aí, você põe a água. E bebe. Ó, você pode ver aqui, ó. Não molhou. Aqui o batom. Não molha. Aí, você descarta. Ele não molha. Você pode beber novamente, sem problemas. Você mesmo, claro. Porque são um copinho ecológico descartáveis. Você vai, esquece, beber novamente. Põe a água novamente no mesmo copinho, claro. E bebe novamente. E esse é o nosso copinho ecológico. Ele é feito de papel. E aqui tem um polo sustentável de... Aqui não tem endereço. Mas ele é 100% ecológico. E esses são os copinhos ecológicos daqui que a gente usa na nossa cidade de Teresina, Piauí. Então, deixe seu comentário. E me diga se aqui na sua cidade vocês já conheciam, já tinham visto desses copinhos. Eles são muito bons. É o desenvolvimento sustentável. Ecológico. E vamos lá. Seria muito bom que todos usassem assim, né? Então, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Deixe seu comentário. Me diga aí se na sua cidade você já conhecia. Se lá eles também estão usando estes copinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.